Atenção gestores das escolas municipais de Itauá, está chegando a aplicação das provas do Expaece. No dia 29 de novembro, para os alunos do segundo ano. No dia 30 de novembro, para os alunos do quinto ano. No dia 1º de dezembro, para os alunos do nono ano. Então, gestores, mobilize os alunos, sua equipe e vamos juntos alcançar a nossa meta e esverdear Itauá.